Música Falou vestiados em pesco Tamo junto Tamo junto Bom dia, bom dia rapaziada Saindo agora, tô saindo agora Mais uma pescaria agora Ó Exatamente agora Quatro e meia da manhã Saindo aí ó Mais tarde nós estamos aí no nome de Jesus Valeu rapaziada Tô caindo aqui ó Ó o João, ó o João Aí ó É Tá com um ruzão na boca de sabiguinho Vira pra cá João, vira pra cá João Tirar uma foto João Pô, eu tava filmando Agora tirar uma foto Aí ó Ó lá Aqui ó Aí rapaziada Como é que tá hoje ó Hoje só tá assim ó De varal ó Só de varal E o outro até levou Aí O negócio tá de verdade Aí ó Tá vendo Quer pescar assim? Vem com o Luz Bravo, vem Daqui a 20 minutinhos Tamo indo embora Isso aí Isso aí Isso aí é só de quilo filho Ó Correi a minha também Ó A barqueira também tem que pescar Também Ó Ó João Olha ali o paleta Ó Elim É Elim É Elim É Elim João Todo mundo engatado já Esquece Todo brinquedo Ó Caralho É o maluco É o maluco É o maluco Acho que tem que bater lá no fundo Esse deve ter uns 5,5kg mané Esse peruá mané Sério pô Ó aqui já tá aqui também na minha aqui já Ó Ó aqui na minha Ó Ó A minha aqui também Ó A minha Aqui Vai João Olha o tamanho dos dois mané Que subiu mané Eita Então é isso mané Só até aqui Ó Três Aqui mané Aí ó Só de varal Bota pra cá João Bota aqui pra eu poder ver João Pô João Eu quero ver João Olha aí ó Ah moleque Ali Ó o outro aqui também Ó Ó Ó Aqui é do barqueiro Ó do barqueiro aqui Ó Ó Que coisa Aqui ó Ah neninho Isso aí rapaziada Fazer uma pescariazinha assim ó Só peruá Só raquetão Ó Bom dia Bom dia Bom dia Rapaziada Eu tô aqui Mas olha como é que tá isso aqui Ó Ó Ó Só de pinca Só de pinca Toda hora Toda hora Tá saindo Só pinca Aí rapaziada Olha o Elin lá Como é que tá ó Olha aí Ó Olha caralho Tô pegando esse pedaço da puta Da boca pequena Olha lá Só de pinca Estamos em cima deles aqui ó De novo Falou pra ele ali De novo É bacalhau Vou te dar um pouquinho Vai lá em casa lá Meu boi Ó e outra coisa hein Olha a hora que é E já tá tudo cheio Aí Elin Vai lá Tirar uma foto Elin Chorão Isso Vou te mandar depois Essas fotos aí também Olha aqui como é que tá isso aqui Rapaziada Olha o saco aqui Olha o culo ali cheio Ó Vou levantar o meu aqui ó Ó Olha lá o Elin lá Como é que ia tá lá Olha lá o Elin Isso tem nem oito horas da manhã Ó Aqui o culo Ó Não tem muita não filho Ó o chão do barco Do lado do barqueiro Bom dia tubarões Aí ó Oito e vinte e cinco da manhã Não tem mais aonde colocar peixe Esquece Ó Los bravos Aí ó Papai 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 parou Eu tenho que tomar uma cervejinha agora Só pra lavar os trombagos Aí ó Tá geral aí ó Isso aí ó Mais uma vez hoje ó Estamos aí Indo embora Porque Não temos mais lugar pra colocar peixe Isso aí só foi eu que peguei ó Só eu Rapaziada São com as caixas todas cheias Toda lotada Estamos indo embora Passando aqui pela Ilha das Cagarra Voltando Tô voltando Porque o tempo também já tá bem sinistro E graças a Deus Jesus abençoou a nossa pescaria mais uma vez Entendeu? Olha como é que tá esse sonar aí O horário de ir embora Ó Nove horas Tô retornando Não vou Embora de vez não Vou parar pra poder matar uma escorfinha Vamos que vamos rapaziada Aí ó Gente, é muito peixe Aqui Dois sacos Tá certo? Bota aqui, Bruno O saco aqui Eu vou pegar o senhor Vou pegar o senhor Só lá pra tirar aquela Essa baba dele aí Aí A gente tá me olhando Manu Abre aqui o saco Ah, eles têm Tchau Tchau Tchau